Sabe que eu sou danada, vou me envolvendo com os crias Sou uma dama treinada, rainha da ousadia Pega, me pega, me solta, chama de malanda, tapa na cara Assim que tu gosta, me bota de quatro, me joga de lado, já quero ficar com os revoltados Bota de quatro, me joga de lado, já quero ficar com os revoltados DJ, eu tô toda suada, tu me pegou de jeito dando aquela namorada Pega, me solta, chama de malanda, tapa na cara, assim que tu gosta Bota de quatro, me joga de lado, já quero ficar com os revoltados Bota de quatro, me joga de lado, já quero ficar com os revoltados Quero ficar, quero ficar, quero ficar, quero ficar, quero ficar, quero ficar com os revoltados Sabe que eu sou danada, vou me envolvendo com os crias Sou uma dama treinada, rainha da ousadia Pega, me pega, me solta, chama de malanda, tapa na cara Assim que tu gosta, me bota de quatro, me joga de lado, já quero ficar com os revoltados Bota de quatro, me joga de lado, já quero ficar com os revoltados DJ, DJ, eu tô toda suada, tu me pegou de jeito dando aquela namorada Pega, me pega, me pega, me solta, chama de malanda, tapa na cara Assim que tu gosta, me bota de quatro, me joga de lado, já quero ficar com os revoltados Bota de quatro, me joga de lado, já quero ficar com os revoltados Diga, 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 diga Obrigado.